Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos em Destaque, nosso muito obrigado pela audiência. Estamos preparando uma surpresa na rede social aí, para você acompanhar também as nossas transmissões no Facebook ao vivo. Mais uma ferramenta para você em casa. J.B., hoje você sabe que para buscar apoio, seja com quem for, você precisa mostrar uma confiança para que o eleitor perceba que você está falando a verdade. Caso seja confirmado essa chapa pura que dentro do partido vem falando, isso ajuda ou dificulta? J.B., eu acredito que isso, para o petista, ajuda muito. E também para a sociedade, para o eleitor, isso não tem muito a ver não. A chapa pura, porque não se pensou em construir, porque não adianta você chegar de última hora e querer colocar um candidato do outro partido para fechar a chapa. Não foi construído isso. O PT não se preocupou em construir isso, um vice de outro partido. Então, eu acho que é muito difícil fazer isso nas últimas horas, no último minuto do segundo tempo. Não dá. Não dá. Eu acho que não dá. Podemos, sim, pensar para as próximas eleições e ir construindo um partido que venha somar, mas cair de paraquedas é difícil. Agora, como você está lá há bastante tempo, você em casa, com certeza, eu gostaria de fazer essa pergunta para o J.B., pré-candidato a vereador pela cidade de Guarulhos. A renovação hoje na Câmara Municipal de Guarulhos vai ultrapassar a casa dos 70% ou não? Eu acredito sim que sim. Nós já tivemos na eleição passada uma renovação de mais de 48%. Eu acredito que passe os 70%. Hoje, Geraldo, nós estamos em 2016, é um divisor de água para a política. Eu costumo falar com meus companheiros que nós temos uma velha política com a nova política. Hoje, eu acredito que o candidato que é, pela primeira vez, tem mais chance do que o outro candidato que já está 300 anos na Câmara Municipal. Porque ele tem que mostrar o serviço, garantir a votação e ter um apoio de base. Se não tiver isso, vai ficar difícil. Hoje, o vereador, quando ele pega uma oportunidade, e aí, quem já é vereador, ele paga um alto preço. Porque, muitas vezes, eu encontro pessoas, me peão geraldo, o trabalho do vereador fiscalizar. E, através dessa fiscalização, você consegue, na minha opinião, demonstrar para que veio. E, se você passar quatro anos, sem pelo menos usar a tribuna, para perguntar, para questionar de forma respeitosa. Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. E aí, quando você fala 70%, eu vou concordar com você. Porque as críticas que a atual Câmara Municipal de Goiânia vem receber, é um negócio maluco. A atual presidência da Casa, com todo respeito, vem sofrendo críticas dos próprios colegas da maneira que está conduzindo a Casa. Mas, como eu não sou juiz, apenas um comentário. Agora, JB, hoje, se comenta no aumento das cadeiras, de 34 para 35, ou seja, aumente uma cadeira, uns que falam, comentam que vão aumentar três. A disputa hoje, em Guarulhos, ela vai ser mais acirrada pelo momento político que passa o país, na sua opinião? Passa-se, porque na eleição passada de vereador, nós tivemos cerca de 1.280, se não me engano, candidatos em Guarulhos. Eu acredito que essa eleição, eles vão ultrapassar 1.350 candidatos. Eles vão ultrapassar isso. Vai ser a eleição mais disputada no Brasil. Muito mais que são o próprio capital. Então, eu acredito que vai ser uma disputadíssima e o voto vai ser... Porque o eleitor hoje, ele não é só o PT que foi para a Berlinda. Todos os partidos foram para a Berlinda. Todos os partidos foram para a Berlinda. Então, é o PSDB, é o PT do B, é isso. Todo mundo, todo mundo no saco. Agora, o político tem que mostrar que ele é o diferente dessa história. Ele é o candidato diferente da história que está. E eu, nas minhas andanças, eu não prometo nada, Geraldo. Não prometo nada, porque só vai sentir o mandato dentro do mandato. Só vai conseguir fazer junto com a população. Eu vim de movimento popular, incentivo o movimento popular, porque nós temos que estar junto com o povo para construir uma nova política. Senão, a gente não está falado ao facasso. Agora, Jotabê, para concluir com você, Jotabê, que é pré-candidato a vereador da cidade de Guarulhos, está no partido há mais de 27 anos, esteve implantando o bilhete único na cidade de Campinas, chefe de gabinete do deputado Aurelio Dito está licenciado devido à exigência da justiça eleitoral. Hoje, a questão financeira talvez seja o divisor de água para muita gente. Essas dificuldades financeiras, elas ajudam ou atrapalham? Olha, Geraldo, se nós olharmos pelo lado da velha política, atrapalha. Se nós olharmos para uma nova política, ajuda. Ajuda porque é o seguinte, né? Hoje, se nós falamos em corrupção, campanha política é o câncer da corrupção. É o câncer da corrupção. Hoje, a empresa CNPJ, pessoas jurídicas, não pode doar mais para a campanha política. Somente pessoas físicas, né? Obedecendo as normas de 10% do imposto de renda ou até B64, né? Tem uma regrinha aí. Então, eu, Geraldo, sinceridade, cara. Eu, há uns anos atrás, eu era contra financiamento público de campanha. Hoje eu defendo, porque nós temos que acabar e moralizar a política. E começa, digamos que não vamos zerar 100%, mas nós vamos amenizar essa corrupção que assola e acaba com a população brasileira, principalmente a classe mais desfavorecida, mais pobre. Hoje, você acha que com essa mudança na legislação eleitoral, não teremos mais esses escândalos das empresas? Você acha que vai acabar? Não, acabar, Geraldo. Não vai acabar. Sem hiproquesia, nós falamos que vai acabar a corrupção. Não vai, né? Isso é milenar. Mas nós temos que ter a moral de reduzir isso. Quem sabe um dia nós chegamos a zerar. Mas está um pouco de longe. Mas nós temos que fazer a nossa parte. JB, pré-candidato à vereadora Cidade de Guarulhos, suas considerações finais. Geraldo, muito obrigado. Obrigado à TV Destaque por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que eu penso, do que eu acho dentro de uma nova política, de uma nova era de fazer política. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham e dizer que estou à disposição para qualquer debate, para qualquer conversa, né? Nosso objetivo é estar junto com o povo para transformar uma Guarulhos melhor para todos nós. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado a você, JB, pré-candidato à vereadora Cidade de Guarulhos. O nosso muito obrigado pela sua companhia. TV Destaque, 12 anos com você.